Usou o botão na área, vai sobrar o gol do Grêmio! Gol! É gol do Grêmio! Miguel Monsalvi tá fazendo o gol do Grêmio Aos 40 minutos do segundo tempo Comemora, torcedor do Grêmio Comemora, torcedor É o que gritava Luiz Carlos Silveira Martins o Cacalo Nas conquistas do Grêmio Comemora, torcedor do Grêmio Celebra, hincha, celebrenlo, celebrenlo É o que gritava Cacalo que dizia Cómo é bom ser gremista Cómo é bom ser gremista E é o que a hinchada siente en este momento Miguel, eso sí, é certo É muito bom ser gremista Sí Olá, olá Javier Para todos os que estão aí E bueno, sí, sí La verdad é que é um sentimento muito especial Muito contento Desde mi chegada O carinho de la gente Ha sido muito importante para mim E a verdade é que cá viven isso Foi uma loucura incrível É uma hinchada mais apasionada que a do Dean Que tem fama de ser uma das hinchadas mais fieles que há Não, se metes com o meu rojito aí Tampouco assim Tampouco assim Mas a verdade é que é uma hinchada muito grande Me ha impressionado muito porque A todas as canchas que nos ha tocado ir Agora que estamos em uma situação um pouco complexa Que a cidade teve uma inundação E temos que estar jogando de local em canchas alternas E a verdade é que sempre Han lenhado todos os estadios Em os hoteles Em todas as partes estão E a verdade é que o viven com uma Uma enfermidade Demasiado, demasiado Demasiado louca Sim, sim, o viven muito De forma efusiva Em o sul do país, em Brasil Os de Inter e os de Gremio, sem dúvida É uma zona muito futbolera Muito apasionada Sem dúvida Miguel, aparte de su talento Aparte de su talento Qual é a explicação para que este salindo Figura permanentemente Com a camiseta de Gremio de Porto Alegre Tiene que ver com a confiança que o técnico Le ha dado uma posição Em que se sente cómodo Ha enchufado com os companheiros De maneira rápida, oportuna Aí é entendimento mutuo Que é o que nos pode explicar Para este nível tan sobresaliente Sim, Javier Eu acho que são muitas coisas Em o momento que também Me coge minha chegada A Gremio Com muita confiança Com muita madurez Com muito carácter Que pude Obtener de todas as coisas Que vivi em Medellín A parte, é um equipe que tem Muito extranjero Então se te facilita também A adaptação Em os treinos E o país é um país Que sempre tem muito bons jogadores E isso para mim Se me faz muito mais fácil A hora de jogar O técnico também Desde a minha chegada Me brindou uma confiança Muito especial Entendendo também Que talvez Eu cheguei aqui Como um projeto Que não me iban a apurar A que eu precisava Render Em um ou dois partidos E que afortunadamente A situação Se há dado Se há dado Distinta E que obviamente É muito melhor Empezar assim Mas eu acho que Hã sido muitas coisas A parte mental também Eu acho que é fundamental Para mim Desde o momento Que eu cheguei aqui Tenia em mente Que Acá Ela tinha que romper Que ela ia romper Que estava preparada Para isso E que, bom Que, graças a Deus Tudo está salindo De uma maneira Muito boa Olha, Miguel Justo sobre o técnico Renato Gaúcho Que é um técnico Digamos que também O vive o futebol De uma forma distinta E é muito fácil Que talvez Há choques E seguramente Você o tem Sorteado Perfectamente Porque ele fala Maravilha De você O colocou A jogar Está vendo A melhor forma De utilizar A cancha Como a sido A relação Con Renato Gaúcho Um técnico Tan particular Sim, sim Muito bom Muito bom A verdade Que ele É um personagem Um técnico Que lhe dá Muita, muita confiança Ao jogador E como te digo Desde o primeiro momento Que eu chegue Ele foi uma pessoa De isso De não Generar-me pressão A mim De saber De que eu chegava Como um projeto De que tudo Ia ser calmado Os companheiros Também me falavam De que Quando ele Viera realmente O momento Adequado Para ponerme A jogar O ia ser E mira que Mi debut Foi Em um partido De titular E a partir De isso Eu acho que também O que eu Estar Em equipe Sobre a mim Você pode imaginar Oiga Estos de Colômbia Estos de Colômbia Estos de Colômbia Estos de tan temprano Jodindo Para que les passe Al teléfono Debe ser Porque La coisa Está funcionando Muy bien Ese é O termômetro Pero Pero La verdad É que Hemos Fecho Uma especie De recorrido De barrido A ver Que está pensando La prensa brasileña De usted E escuche Lo que Compartimos En este momento Para que Para que lo disfrute Porque el fútbol Tiene de todos Los momentos Los momentos Difíciles Los regulares Y los muy alegres Como el que en este momento Está disfrutando Escuche E eu fui eliminado Achando que estava tudo bem Eu fiz isso Num momento Da Libertadores E eu fui eliminado Agora Acendeu a luz Isso é Radio Gaúcha O podcast Depois do partido E A menos Que o Monsalve Resolva A partir de momento Que o Monsalve Resolva Que no quiere Más jogar fútbol Se ele não pensa isso E eu estou fazendo Uma analogia exagerada Para exemplo Ficar o que é meu pensamento Este jogador É a maior contratação Do estado do Rio Grande do Sul Em últimos anos Porque o Luiz Ito Suárez É outro cartilero Luiz Ito Suárez Era um garantilero Não se discutia Agora Contratação de jogador De um jogador Que a gente pega Ele tem Sei lá Seis participações Seis vezes Que ele entrou Ele tem muito orgulho Todo o que Se está falando E assim Uno quer ignorar Como o O bom e o malo Te chega Certo Eu acho que É impossível Mas Eu acho que E eu senti um apoio muito grande do Incha, com essa magnitude de que diga que é a maior contratação. Mas eu acho que isso antes tem que lhe dar a um de motivação, de estar muito tranquilo, porque em esses momentos que tudo está saindo tão bem, aí é onde de repente um falha e se crê em tudo o que está vivendo, e tem que saber que falta muito mais por trabalhar, de que agora vai ser muito mais difícil, porque cheguei e estou em um momento que deixei, que estou tendo a vara alta, e que agora manter essa regularidade é muito mais difícil, mas como te digo, que estou capacitado para fazer, e que sei que vou fazer, mas muito feliz, mas a vez tranquilo e com muita humildade para tudo o que se viu. Escucho outra franja deportiva em Brasil, que se refiere a Miguel Monsalve. Mas Monsalve, em uma situação genial, e mais uma vez uma demonstração de talento, e uma vez mais, mostrando todo o seu talento, ele decide um atrás do outro, desde que ele começou a debutar com o Gremio, desde o Fluminense, passou por o Cuiabá, e outra demonstração de força, de um jogador que é completamente diferente. Olha, o Gremio já não fala mais em rebaixamento. E agora, isso com que o Gremio não falasse somente de sair da zona de descenso, mas também, quem sabe pensar em estar na Prelibertadores ou até estar na Libertadores? Bom, a prensa, neste momento, voltada a seu futebol, Miguel. Por essa razão queríamos, porque havíamos ouvido este tipo de comentários, queríamos hoje terlo aqui no programa para compartilhar essa emoção de colombiano que depara quando há este tipo de sucessos, mais em um futebol ao que nos acostumbramos a fazer reverência, e que agora recebe para fazer reverência aos talentos colombianos. Aqui estamos tão emocionados como você. Creal, Miguel. Não, não, Javier, muitas graças. Não, eu acho que... É isso, eu acho que nos está representando é a um país, também a minha cidade, e que muitas vezes eu veia a futbolistas com muita admiração, com muito orgulho por o que faziam por nosso país, e que hoje em dia a um lhe toque estar deixando a bandeira do país também em alto, o que é muito orgulho, e saber que, como você diz, Brasil é um país nos últimos anos que é sinônimo de grandes jogadores, de equipos muito competitivos, uma liga demasiado difícil, e ver o que está fazendo John Arias, Richard Rios, em este país, agora eu que estou vivendo um muito bom momento, o que é muito orgulho, e é também deixar um mensagem para... para... de que em Colômbia temos uma grandíssima quantidade de jogadores muito bons, e que se queremos, podemos jogar em qualquer liga que nos proponemos. mensagem até afuera... perdão um instantinho, mamandeiro, mensagem até afuera, ou mensagem também aqui em Colômbia, é a dizer, mensagem a Néstor Lorenzo, têname em conta, apúntame por aí, em la listinha, acorde que o Mundial é em 2026, e aqui estamos fazendo quilômetros, e aqui estamos fazendo quilômetros, também, ou é esse sueño, sincero, é esse sueño o tem, ou não? Sim, claro, a verdade é que é é o sueño mais grande, e que sei que com a ajuda de Deus, se tudo se dá, eu sei que vou estar aí, e obvio, eu não anhelo sempre estar com a seleção, é um sueño, para mim poder fazer parte desta convocatória, e ojalá, eu estou vivendo um grande momento, mas sei também que nos acabam de representar de uma maneira incrível, que há um grupo de jogadores já com um tempo na seleção, e que o professor Néstor, obviamente, encontrou um grupo muito forte, e é isso, um tem que trabalhar, seguir com paciência, no momento de um chegar, ou seja pronto, se não será depois, mas obviamente, um sempre, sempre quer e está aí, mas respeitando, obviamente, também os que tem feito o país, e agora trabalha, emocionante. Trabalha, o equipe do Grêmio, o equipe do Grêmio, o Pedro, o Cristaldo, o Sutildo, o Sutildo, pega o balo, pega o balo, o centro que está, o Monsalve Trivila, gol, gol, e do Grêmio, que linda jogada, e olha que o jogador, foi lá comemorar, com a torcida, fantástica anotação, no colombiano. Miguel, esta é cosecha de la casa, esta é de la imaginación do equipe do trabalho, do bloco esportivo. Muito bem, muito bem. Juan Camilo, o que ele tem a última pergunta, para deixá-lo descansar. É que falava, Javier, de os grandes jogadores que han passado por o Grêmio, e há dois, neste momento, que tem passado na Europa, Diego Costa, o delantero español, também, bueno, nascido em Brasil, se nacionalizou español, e também queria perguntar por Martín Bray White, o jogador que passou por o FC Barcelona, que pode falar com eles, que lhe han ensenado a esses jogadores aí no gremio, Miguel? Sim, no, a verdade que é um placer tenerlos a eles como companheiro, e mais o que também a adaptação com eles foi muito mais fácil, Diego, eu já há muito tempo, e com ele também eu tenho uma boa relação, Martín, chegou a poucos dias de que eu cheguei, e também temos formado uma muito boa amistade, caso que com ele é quem concentra também na habitação, e, e, são as pessoas grandes, são pessoas que também respeito muito por tudo o que o que han feito, e também a quantidade de jogadores que há em na plantinha, que que han feito muito no futebol brasileiro, que han ganado Copas Libertadores, tudo para para mim, é de crescimento, de escutar a eles, e aprender muito, porque porque eu tenho ainda muito por aprender, e que é melhor que poder aprender de eles. Oiga, Miguel, falando do que liga, de os rumores que liga, o bom e o malo, se liga o rumor de que o estavam seguindo de cerca agentes do Real Madrid, é o que estava sonando na prensa brasileira na semana passada. Sim, sim, o escute, o vi, e, obviamente, me emocionou muito, se a notícia é verdadeira, a verdade que me emocionou muito, eu acho que no, ao ver que o equipo mais grande de todos está monitoreando a unha, eu acho que é um passo muito grande e o porquê não poder estar em algum momento aí, é o que é o que desde criança sueña e que volvo e digo, é que seguir trabalhando, trabalhar muito e fazer muito para poder estar em algum momento aí. sem dúvida, os sueños tem que chamá-los, Miguel, um abraço, muito obrigado por seu tempo, temos passado rico aqui, disfrutando de momentos estelares de um jogador que hacia o futuro do futebol profissional colombiano, promete muitas de as soluções em esta abundância de escasez de talento que tem no futebol suramericano, porque não se producen jogadores assim de noite à la manhã como se originaban antes, se levantava uma pedra na Argentina, na Brasil, agora os processos são mais lentos e aparecem em menos quantidade dos jogadores de altíssima habilidade e inteligencia como Miguel Monsalve. Miguel, um abraço, saludos em casa. Um abraço a todos, obrigado por a invitação e por estar pendente dos resultados, que eu acho que isso nos leva muito a um e um abraço para todos. Muito amável, aí tem Miguel Monsalve, figura, todo o que se está dizendo allá em Porto Alegre de Miguel Monsalve, é impresionante, os medios de comunicación, é a dizer, que esta chamada é patrocinada assim, diretamente por o mar de elogios que se ha vertido com a actuación do jogador colombiano, e ele diz, eu cheguei como um projeto, foi como um projeto, e resulta que me encontrei com a titular de um momento a outro. Casi que era um processo futuro para. Não, é uma realidade. É um caminho que se demora para andar e resulta que ele o recortado enormemente com sua imensa qualidade. Jerry, que aconteceu? Estamos aí. Não terminou o partido hoje, não? Não.